O lugar que eu imagino é o Tatuapé, onde eu nasci, e é o lugar onde ainda não existia o Jardim Anália Franco, existia uma grande fazenda do Tatuapé, cheia de árvore, onde hoje é o Serete, onde hoje é o Shopping Anália Franco. Eu vi aquele bairro mudar desse cenário de ser uma fazenda e virar um bairro com prédios muito altos e muito caros. E foi um momento ali que para mim é importante, porque eu comecei a pensar como cidade. Que cidade é essa que tem uma fazenda e num período seguinte ela é tomada de prédios e muda o nome do bairro. Então, para mim é importante o Tatuapé, porque além de ser o lugar onde eu cresci, é o lugar onde eu entendi melhor como funciona uma cidade. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.